Música 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 Goedemorgen in het zon overgoot en boksel, wij staan hier mooi in de schaduw, maar we hebben het er mooi weer bij. Ik sta hier samen met Jan Hellings en Ulrike Beisner, dus een internationale jury, wat wil je nou meer? We hebben veulen nummer 1 gekeurd, veulen nummer 1 is een veulen wat iets lang in zijn hoofd is, heeft een lange hals die goed geplaatst is, daarbij een lichte onderhals. Veulen is iets neerwaarts gebouwd, heeft een voldoende sterke bovenlijn, is ook sterk en breed op die lende partij. Het kruis is een beetje hellend, het B-werk is hard en droog, maar iets sabelbenig en is wat grof op zijn reebenen. In stap zou je wat ruimer moeten zijn en in draf mag je wat opwater en het achterbeen iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Veulen krijgt vandaag een derde bremen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt voor het kijken. ... ... Amém. 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 Obrigado. 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 En de uitslag van nummer 12. Veulen met een voldoende edel hoofd. Hij heeft een lange hals die goed geplaatst is. We hebben de merrie stil gezet. Want de merrie die kruppelt. Een kruppelde merrie kunnen we niet laten draven. Então, nós temos prov provado para fazer isso mesmo. O veículo pode ser mais forte, principalmente na lenda partida. O bem-se é um pouco sabelbenig e pode ser mais mais forte. Em stap é um pouco mais curto, você pode fazer mais ruim. Em draf, você pode fazer muito houtinho. Você tem um bom para o bem-se, você pode ser mais colocado. Você vai hoje um terceiro premio. Obrigado. 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 Veule nummer 5. Een veule wat voldoende edel is aan hoofden. Heeft een lange verticale hals met een iets onderhals. In de rug zou je hem graag wat sterker zien. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Vaart heeft goede benen staan. Goed beenwerk en ook de standen zijn goed. In stap maakt hij ruimte en stapt hij over. In draf dan blijft hij wat op de voorhand. Zou je wat meer mogen reizen in die voorhand. En het achterbeen iets meer onder mogen zetten. Vullen krijgt vandaag een tweede premie. ... 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 Obrigado. 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 Deze hoofd heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Iets stelder in de schouder. In de bovenlijn is het vuil sterk. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Vuil beschikt over hard en droog beenwerk met goede standen. Het is wat plat in de hoefjes. Meestal wat versenen. In stap is hij goed door zijn lijf gestapt. In draf maakt hij veel houding. Hij heeft ook een goed voorbeen gebruikt. Maar het achterbeen zou iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Vuil krijgt een tweede premie. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 E o primeiro premio para cartagão número 8, Calardé, sorri, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Calardé, de Rijnmouda, de 10 e-door, 7, 7, 7. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. De lange hals die goed geplaatst is, de schouder ligt er goed in, in de rug zou hij misschien iets sterker mogen zijn, de kruis is voldoende van lengte, iets hellend, het beenwerk is hard en droog, hij heeft ook lange benen, Veulen wat in stap misschien iets ruimer zou mogen zijn, maar hij liet hem vandaag ook niet heel gemakkelijk zien in de stap, in draf dan heeft hij veel zweefmoment, zou hij iets meer mogen gaan zitten, Veulen krijgt vandaag een tweede premie. *** 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 E aí 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 Obrigado. 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 A partir de currently no 30, ele tinha a possibilidade de voltar. Para que ele se estivesse bem e ir mais rápido. No 33 é um paço com muito resso. Ele tem um suficiente edelhoofd, uma espécie de frente, um forte bovenilhão. O paço de schadalho de ligga é muito bem. Um paço com muito tempo e de espaço, e também um espaço muito tempo, e algo mais tacto, que eu estarei mais facilmente. Em draf foi o prazo. Foi o prazo. Foi o prazo. O prazo é o prazo. O prazo é o prazo. O prazo é o prazo. ...vandaag opgenomen en het stamboek. E aí 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 Em draf vai usar mais o rugo e também o outro para colocar o externo. O externo da 3ª premia, então o pai pode hoje uma 3ª premia. Aqui temos número 48. Um grande prazo com um grande, um reticulo-se, um grande, em boa 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 boa, mas eu possui mais mais espiário, O cabelo é muito mais legal para doenças com um símbolo. O cabelo é mais saudável pelo mais de tendência para fazer o bens. Para o cabelo é mais accountable para controlar. Pelo mais mais pra fazer o seu bens depois. O cabelo é até desta melhor. Onde mogen plaatsen. Vandaag ook een derde premie. Número 46. É um paço que é o suficiente para o rastalidade. Ele tem um horizontale hals. Que é o suficiente para o lente. O bovenlín é o suficiente para o lente. O cúre pode pode ter mais para o lente. O cúre pode pode ter mais para o lente. É um paço que é o suficiente para o rastalidade. En in de RAF zou je meer gedragen mogen zijn. De kwaliteit beenwerk zou je graag wat harder en wat droger willen zien. Je krijgt vandaag ook een derde premie. Número 50. É um paço que é o suficiente para o edelhoofd. É um verticale hals. É um rústalidade. É um lente para o lente. É um cruislende aansluit. É um fúre pode ter mais para o lente. É um cruis é o que é o lente. O paço é também lhechthabelbenig. Em stap é muito ruim, mas você pode mais lichas de uso. E também em draf você pode ser opaçada. E o outro lado pode ser colocado. O paço é também um terceiro premio. Número 49. É um paço com bastante rast type. Tem um paço com muito rast, de hiperta. Tem um pequeno e de animation. Um um pequeno e de artich. Um pequeno e de girandes. Um pequeno e muito rast. Um pequeno e atâI. Um pequeno e de chuva é. Um pequeno a defíte. Um pequeno al� com alta, o cara. El prédio vai ter de prédio. Ele está muito brilhante, em draf, ele tem uma palavra. Apósos de terça dos dois. Hoje ele está com um ter de zweiteia. Dia 51 é um prazo com franqueza e um velho para artilhecer. Ele tem um velhoofre, um longo, um um largo e paraeve. Ele tem uma boa schade, bem forte e uma boa palco. É um alimento de fixa. Obrigado. 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 Ouro 55. Paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd mocht zijn, heeft wel een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje stijl, in de bovenlijn is hij sterk. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend van ligging. Het paard heeft voldoende hardheid in de benen, ietsje hol in het voorbeen. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt, en in draf dan maakt hij hem mooi, dan zet hij de hals er goed op. Ele faz um front, ele faz um bom trabalho. Ele pode ir mais em combinação, mas ele vai melhor. Ele vai ter um trabalho com uma segunda premia. Obrigado. 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 De laatste voor vandaag. We hadden een zonovergoten dag. Goede kwaliteit. Zowel bij de ve pockets als bij de driejarigen. En bij de stamboekmerries. Een hele goede stamboekkeuring en organisatie was prima. Wir albo muy op time. Eu tenho número 56 para me. Um paço com um grande e meio, um reticado. Um gato, está forte em boas. Um gato, um gato, um gato, um gato. Um gato, um gato, um gato, um gato. Um gato bem. Um gato um pouco mais um pouco mais. Um gato bem para o seu corpo. Um gato bem bem. Foi muito bem, foi muito bem, foi muito forte e bem do seu corpo. Em draf, ele tem muito espaço, ele tem muito espaço, ele tem muito espaço. Ele tem muito mais brilhante, ele tem mais brilhante e mais brilhante. Mas, porquê, um bom passo e muito bem, um bom paço, nós fazemos um fulibro. Felicita! Obrigado.